A paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Estou aqui com um grande amigo meu, o Pascoal Doutor, que está aqui em Israel, ele mora aqui também, tem feito um trabalho junto ao governo de Israel, ele é um brasileiro. Quando morava no Brasil, morava mais. Moro em Curitiba, pastoria em Curitiba, São Paulo, várias cidades. E aqui está mostrando aqui, essa árvore, é a árvore a qual Judas amarrou-se e se arrebentou aqui, meu pastor, essas pedras. Exatamente, ele vem se arrebentando, o galho quebrou, porque não aguentou o peso dele, ele vem se arrebentando por essas pedras. Então o rebelde é assim, o galho quebrou. O final da rebelião é se quebrar. O rebelado sempre se dá mal. O rebelado sempre se dá mal. E aqui eu falava há pouco também, meu pastor, sobre isso aqui que é o memorial da rebeldia. Porque aqui representa o túmulo de Abissalão, que também é do rebelde. Aqui em Israel, o apóstolo, acontece muito, muito casamento teológico, por exemplo, Abissalão, rebelde, sepultado do lado do lugar que Saúl se matou. A gente pega e vai na cidade velha de Davi, embaixo, tumba de Davi, no meio, Sená, contra o Espírito Santo, e em cima um monte de Sião, onde Deus diz que vai habitar para sempre. Então, a gente percebe esse casamento teológico. E aqui, Zacarias? Aqui o profeta Zacarias, e do lado do profeta Zacarias a filha de Faraó que casou com Salomão. Olha, que forte. Você vê em Israel, se anda na Bíblia. Mas você vê como é forte, né? Judas, rebelde. Abissalão, rebelde. O Pindão é o mesmo. Agora uma coisa, apóstolo, o senhor sabe muito bem disso. O que não falta é rebelde para quebrar o galho. O que não falta é rebelde para quebrar o galho. Mas eles caem junto com o galho. Por isso que é junto. Caem junto com o galho. Essa foi só. Toda xerfes é o quebra galho. É o quê? Toda xerfes é o quebra galho. Toda xerfes é o quebra galho. E vale é original. Eita! Aquele dinheiro, meu pastor, aquele dinheiro que Judas recebeu, eu falava coisa com meus pastores, porque no Brasil tem uma gíria chamada Cagueta. Sim. Se o caráter de Judas fosse simplesmente... Não, Judas já estava predestinado a trair Jesus. Ele não deve ter pegado dinheiro. É o caráter... Todo traidor vende um amigo. Todo traidor vende. Ele podia somente entregar sem dinheiro. Mas ele fez questão de se vender. Porque quem vende é quem bota preço. Quando ele botou o preço, ele estava valorizando. Porque o unção não tem preço. Sim. Unção não tem preço. Sim. Unção não tem valor. Não tem preço. Não tem valor. Tem valor. Quem não tem unção não dá valor a ela. Verdade. E para que serviu o dinheiro de Judas? Para comprar um cemitério que é esse cemitério que está aqui em cima. Ah, é esse cemitério que está aqui em cima? É esse cemitério aqui do dinheiro da traição. Foi comprado um grande cemitério que é o prêmio da traição. Nem os religiosos que deu o dinheiro para Judas quis o dinheiro de volta. Assim é o traiçoeiro. O traiçoeiro... Deus está te usando com uma palavra de poder, tá? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. E você que está me acompanhando, que conhece alguém que é traiçoeiro, você pode ter certeza que eu vou te falar. Todos os traiçoeiros, o final deles é as suas vísceras e a sua história exposta como a de Judas foi. De lado alto, desse alto aqui, todo Israel contemplava as vísceras de Judas aqui, nesse chão aqui. E um detalhe, tem um detalhe que eu passou para finalizar. Aí está a diferença de Pedro e Judas. Porque podemos dizer que Pedro também negou Jesus três vezes. Mas o rebelde, ele prefere se matar, ele expõe o que está fora ao oculto, é revelado, manifesta a vergonha dele, mas ele não tem coragem de se arrepender. Só que Pedro, como o senhor está falando, eu aposto, Pedro, ele era agitadão, ele tinha aquele jeitão doidão. É tipo a genoducla. É, 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 é. Mas Pedro era sincero. Era sincero. Judas não, Judas era sapatinho, quietinho, mas ali dentro tinha uma raposa escondida. É verdade. Ele nunca chamou Jesus de senhor. Nunca. Só chamava de rabi. Você reconhecia ele como mestre, como tzadik, mas nunca, você pode ler toda a Bíblia, você nunca vai ver Judas chamando Jesus de senhor. Ele só reconhecia Jesus como mestre. Porque chamar de, chamar de, de mestre, qualquer um pode chamar. Você pode chamar qualquer um de mais. Agora, senhor, é só quem você reconhece que está acima de você. Aleluia. Se não tivesse, porque o senhor chama Jesus de senhor, porque o senhor conhece que Jesus está acima. Mas, chamar de mestre, a gente chama qualquer um. Qualquer um. Qualquer um é mestre. E esse é o grande detalhe desse lugar. E vou dizer, esse tema, sede de justiça, é tudo que os filhos de Deus precisam na face dessa terra. Glória a Deus. Esse é o remanescente. Está aqui, pregando a palavra. Alguém diz, não. Jesus disse, ide por todo mundo. Ele está aqui, anunciando as boas novas, pregando a palavra, com temor, tremor, um homem de Deus. Amém. Eu conheci agora, ele estava ali. E Deus da única pessoa, a única proposta, ele está aqui, cheio do Espírito Santo. E o novo céu botou para a vida, meu irmão. Está indo o óleo para o Brasil, para o povo da plenitude? Óleo, azeite, aliança. Aliança. Você testemunha disso? Testemunha disso. Eu vi a unção aqui. Você sentiu a gravação que estava ali? A grandeza. Eu estava aqui acompanhando aqui e recebeu Deus. Está gigante. Aleluia. Está gigante. Está gigante. Isso é compensador. Eu queria deixar essa última frase dele. A víscera foi exposta. Repete o que o Lafayette falou. Exatamente. Todo, todo aquele, todo Israel, aqui ó, desse alto do monte, todo Israel contemplava as vísceras de Judas expostas. Porque todo falso, ele é verdadeiro, quebra galho. Ele quebra o galho e se arrebenta. Essa daqui não é uma indireta, é uma indireta. Você entendeu, né? Eu quero dar paz, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.